Olá, meu nome é Gabriel Ponciano, sou acadêmico de medicina do 11º período pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, e juntamente com Amanda Médici, Fernanda Mello e Janina Marinho, trago aqui um relato de experiência intitulado Ações Educativas Voltadas para Pais e Responsáveis Durante o Consulto de Crescimento e Desenvolvimento, e o código do nosso relato é o 150. Bem, a Unidade Básica de Saúde, as famosas UBSs, são as principais ferramentas educativas no que concerne a saúde pública. Através delas, são possíveis serem realizadas ações de prevenção, promoção e proteção, com o intuito de agir não só no controle de doenças, mas no surgimento dessas. E dessa forma, a importante função da atenção primária é justamente acompanhar o crescimento e desenvolvimento de crianças através das consultas do C e D. E com isso, a partir de uma boa iniciativa e orientação no âmbito familiar, se tem a garantia de um segmento adequado dessas crianças. E assim, o objetivo do nosso relato de caso é justamente discutir a relevância das ações desenvolvidas com pais e responsáveis de crianças em acompanhamento das consultas de C e D. Na Unidade Básica de Saúde Dr. José Fernandes de Melo, no bairro Lagoa do Mato e Mossoró, no Rio Grande do Norte. Então, e como se deu todo esse relato de experiência? Foram realizadas ações, na verdade, em cinco sextas-feiras, por quatro internos de medicina nessa UBS da cidade de Mossoró. Sob a coordenação de uma médica pediátrica, dois médicos residentes de saúde da família e comunidade. Os eventos ocorreram nas sextas-feiras, antes das consultas de poericultura agendadas, no período da manhã. E contavam com a participação média de sete pais e responsáveis em cada dia. E o intuito aqui foi de discutir, informar e orientar de forma lúdica acerca do adequado manejo das crianças, por meio de brincadeiras, jogos com os pais, que eram convidados a participar. E as problemáticas abordadas foram vistas que eram as mais, foram as mais frequentes identificadas durante as consultas de poericulturas daquela unidade. Entre os temas abordados tivemos alimentação em pediatria, parasitose na infância, anemia ferropriva, acidentes na infância e a importância do acompanhamento do CETI. Com isso, houve um compartilhamento entre os presentes de conhecimentos sobre as temáticas e muitas dúvidas poderam ser sanadas de forma conjunta, já que essas dúvidas eram partilhadas pelos mesmos pais, por vários, diferentes pais e responsáveis às crianças. Outro ponto que merece ser destacado aqui é que houve um ganho muito grande na associação de duas áreas, a pediatria em conjunto com a medicina da família e comunidade, através da participação da médica, pediatra e dos dois residentes de saúde da família e comunidades médicos. Aqui trouxemos um exemplo de algumas das atividades que eram feitas com os pais, as crianças, que eram chamadas a participar, que foi impresso um banner e recortado essas comidas, os alimentos que deveriam ser postos na base da pirâmide, os mais importantes, em ordem de relevância na alimentação dessas crianças, até o topo da pirâmide seriam os menos relevantes. Que isso a gente queria chamar a atenção dos pais e fazê-los participar e não ficar só como ouvintes na conversa. Então, como conclusão em termos que essas ações levaram, tentaram levar informações sobre as problemáticas importantes em consultas do CID, e o motivo de, nessas encontras foram tentados levar os motivos de dúvidas mais frequentes e identificados durante as consultas prévias com pais e responsáveis. E assim, de uma forma conjunta, em um ambiente acolhedor, tópicos foram debatidos e dúvidas sanadas, de uma forma recreativa, a partir de uma discussão entre internos de medicinas, médicos e pais e responsáveis, dizendo promover saúde às crianças da área abrangida, pela UBS, doutor José Fernandes de Mello. Esse foi o nosso relato de experiência, e muito obrigado pela atenção.